Música Estamos de volta ao vivo com o programa Marcas Inesquecíveis. Que noite agradável aqui em Teresina. Um ótimo clima para uma celebração tão importante. Eu queria chamar agora, sabe quem? Posso falar? Pode, chama. Você beija, você beija. Por favor. Pode chamar aqui uma outra figura importantíssima para o nosso evento e que será aquele que vai agraciar os nossos premiados. Por favor, pode chamar, pode chamar. Seu Valmir Miranda, por favor, diretor do Sistema, o Dia de Comunicação. Junte-se a nós aqui no palco. Volte para cá. Daqui a pouco o Itaú vem, tá gente? Acho que ele se escondeu. O Valmir Miranda está chegando. Ele veio aqui para fazer a entrega dos nossos próximos premiados. A gente teve aqui no primeiro bloco a participação da governadora em exercício. Obrigada, governadora, pela participação, pelo tempo dedicado aqui. E obrigado a todos vocês que estão presentes nessa festa. Eu repito o que eu disse no comecinho, aqui na abertura do primeiro bloco. É muito bom ver que em tempos de crise, o empresário, apesar da crise, se supera e mostra a que veio. O empresário brasileiro realmente é um vencedor. Vocês são vencedores. É isso aí, mas vamos lá. Vamos à premiação. O senhor Valmir já está aí. Então, no segmento de farmácia e drogaria, a marca mais lembrada foi a PagMenos. Ó! Com certeza. Então, nós convidamos ao palco a mímica da PagMenos. Caiu o nariz. Gostei, gostei. A minha relação com a PagMenos já é questão de família. Quando eu precisei num hospital de urgência, lá tinha uma PagMenos 24 horas, ali na pira de caixa. Comprei minha medicação, fiz meu tratamento. Mas o bom que é a PagMenos, ela não é só uma farmácia qualquer. Porque ela não funciona só com medicamentos. Aqui você encontra tudo. Eu nunca pude me esquecer, uma vez que eu viajei com a minha família, que a gente esqueceu, é protetor solar, shampoo, sabonete. E lá tinha uma PagMenos na cidade que a gente viajou. E isso ajudou muito. A gente fez uma viagem super confortável, porque nada nos faltou. E nós convidamos para subir ao palco, para receber o prêmio Marcas Inesquecíveis de 2015, o senhor Iramar Coutinho, gerente regional da PagMenos. Muito bem acompanhado, senhor Iramar. Encantado, pessoas, através de atitudes inovadoras e cidadãs. Essa é a missão das farmácias PagMenos, que surgiu no Brasil em 1985. A PagMenos é uma das maiores redes de farmácias do país. E hoje recebe mais um prêmio do Marcas Inesquecíveis. Parabéns! E hoje recebe mais um prêmio do Marcas Inesquecíveis. Música 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 Adorei! Saio feliz! Adorei! Falar da floricultura Lee é falar um pouco da minha história, da minha história de amor. Meu namorado, ele não é de expressar em palavras o seu sentimento, mas ele encontrou uma forma ideal de expressar. Me mandando rosas, flores, buquê de rosas. Então, podemos dizer eu te amo enviando rosas da floricultura Lee. São arranjos sensacionais. A floricultura Lee está presente em todos os momentos especiais da minha vida. Eu quero sempre receber flores da floricultura Lee. Música 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 Receber o prêmio Marcas Inesquecíveis 2015, a empresária Alcênia Ribeiro. Música E também veio com a torcida, a floricultura Lee trabalha de forma eficaz com o objetivo de popularizar a utilização de flores e conseguiu com isso um grande incremento na comercialização do produto. Entre os consumidores piauienses, floricultura Lee, tem um lema, tá gente? Frutificando o amor. Parabéns. Música 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 Na minha terra isso é tradicional, hein? É verdade. Bom churrasco. Música Cliente do frigotinho há 20 anos, eu só faço ligar, ele manda, a carne que eu quero, do jeito que eu quero. De muita presteza, na limpeza, dos meninos que atendem. A carne é de primeira. Nunca encontrei nenhuma falha, nem um pedaço de carne. Seu neto está engramado, já me disse que quer comer do bifezinho da vovó, comprado no frigotinho. Música 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 O frigotinho está no coração do consumidor piauiense desde 1979. São anos com um rigor de qualidade singular. A rede trabalha com carnes bovinas, frangos e cortes, linguiças embutidos e vísceras. Frigotinho, carnes de qualidade. Música Música Eu tenho uns imóveis e andava à procura de uma imobiliária. E a Holanda tinha aberto a imobiliária e eu resolvi botar lá e me der bem até hoje. Eu, ainda hoje, eu estou com a imobiliária Rocha Rocha, porque é uma imobiliária honesta, atende bem e nos ajuda a resolver os problemas de imóveis. Música Eu indico a imobiliária Rocha Rocha, porque é uma imobiliária que merece a confiança da gente. Música Popular, hein, Cassandra? Popular, hein, Cassandra? Imobiliária Rocha e Rocha surge em Teresina no ano de 1986. Atualmente, a empresa é referência no ramo imobiliário. O atendimento, claro, a gente viu, é personalizado. Oferta de garantias, consultoria imobiliária e assessoria jurídica, além de disponibilizar os imóveis na internet para facilitar a vida do consumidor. Aí sim. Música A próxima sonora é a saia imobiliária, não é o Vitor, viu? A próxima sonora é a saia imobiliária, não é o Vitor, viu? A próxima sonora é a saia imobiliária, não é o Vitor, viu? O Vitor não está lá esperando, tá bom. Mas não é, o Vitor está em coma. Música Tenho vários livros impressos na Halley e sempre que termina um trabalho, o produto final é exatamente da forma como eu espero, como eu imagino. O apoio que a Halley presta aos piauienses, àqueles que trabalham com a cultura, é outro fator que eu faço questão de destacar. O melhor parque gráfico do Norte e Nordeste, o seu trabalho profissional, a arte final daquilo que lhe é levado, fazem com que a Halley seja uma marca inesquecível. No segmento de indústria gráfica, a marca mais lembrada foi a Halley. Nós convidamos ao palco para receber o prêmio Marcas Inesquecíveis de 2015, o senhor Arielson Ribeiro Costa, líder de setor da Halley. Música A Graça Halley foi constituída em setembro de 1993. Hoje, com cerca de 230 colaboradores, a empresa investe pesado em tecnologia para promover a seus clientes tudo o que há de melhor em impressões e design gráfico. É, Joyce. E o Marcas Inesquecíveis, esse nosso programa, ele acontece a cada dois anos, ou seja, são 24 meses na espera para saber se a sua marca é ou não a mais lembrada. Que expectativa, hein? Aja coração. Aliás, a Sayuri Sato, como você está aí, Sayuri? Você está com alguém que possa nos contar qual é a sensação, essa espera toda para receber a homenagem de hoje? Fala, Sayuri. Olha, eu estou aqui com a diretora comercial do dia, Renata Miranda. Que festa bonita. Parabéns ao grupo dia que organiza o Marcas Inesquecíveis. Obrigada, Sayuri. Obrigada a todos que estão aqui hoje. Essa festa é para vocês, feita com muito primor. Como a gente já disse antes, a gente começa a prepará-la muito cedo, desde dezembro de 2014, que essa festa está sendo montada. E aí vocês estão vendo, né? Tudo que há de melhor na cidade, todos os parceiros que estão aqui nesse evento são marcas inesquecíveis, como o nosso buffet da Cuxa, a Floricultura Li, a Cristiane Fonseca, que foi nossa arquiteta. Enfim, tudo foi feito com muito primor para receber os maiores marcas do Piauí. Uma boa noite e aproveitei a festa. Ser uma marca inesquecível não é só uma honra, é uma grande responsabilidade também. É uma grande responsabilidade. 2015 foi. Quem está sendo premiado hoje foi missão cumprida, né? Sua equipe fez o trabalho bem feito, entregou direitinho, conseguiu fazer o marketing pontual, mas 2017 vem por aí. Vamos continuar um trabalho bem feito para continuar recebendo esse troféu tão desejado, que é o Marcas Inesquecíveis. Parabéns por essa grande noite. Obrigada, obrigada. Parabéns a todos que estão aqui. Obrigada, Renata. Voltamos, então, com vocês aí no palco principal. Parabéns aí para a Renata. E vamos ao nosso próximo segmento. O palco escurece e... Adoro. Conheci a joalheria Matos através de uma grande amiga minha que me falou do bom atendimento e que na joalheria Matos eu encontraria as melhores peças. A joalheria Matos fez e faz parte de todos os momentos da minha vida, inclusive na minha formatura, que foi um momento muito importante. E meus pais realizaram esse sonho comprando o meu anel de formatura na joalheria Matos do jeito que eu sempre sonhei. Sempre ando com o meu anel de formatura porque, além de ter feito parte da minha vida, é um acessório moderno, bonito e na moda. Eu tenho certeza que a joalheria Matos vai fazer parte de futuros momentos especiais da minha vida. Quem sabe o meu casamento. No segmento de joalheria, a marca mais lembrada foi a joalheria Matos. E nós convidamos ao palco para receber o prêmio Marcas Inesquecíveis de 2015, o senhor Fábio Matos, diretor comercial da joalheria. Muito bem, estava faltando a torcida. A joalheria Matos cresceu em Teresina e com Teresina. São 53 anos de história marcando a vida dos piauienses. Atualmente, são quatro lojas em Teresina que oferecem, além das joias, que continuam a ter um espaço especial, a prestação de serviços óticos, vendas de relógios e outros acessórios. A joalheria Matos, sempre presente. Eu ia passando casualmente pela rua e vi a livraria lá na 24 de janeiro. Entrei, fui bem acolhida e nunca mais saí. Há 10 anos eu já sou cliente de Chequinar e me considero cliente VIP. Então, a Chequinar me ofereceu sempre aquilo que eu gosto de ler. E um diferencial da Chequinar é como as pessoas nos recebem, como nos deixam à vontade. As pessoas que me atendem aqui sempre sabem tudo mais do que eu. Inclusive os livros que eu já comprei, que eu não tenho em casa, que eu tenho em casa e que às vezes eu esqueço e ele já sabe. Não, esse a senhora já comprou. Para mim é sempre a felicidade quando eu venho a Chequinar. E no segmento de livraria de livros religiosos, a marca mais lembrada foi a livraria evangélica Chequinar. E nós convidamos ao palco para receber o prêmio Marcas Inesquecíveis de 2015, os três sócios. O Divaldo, o Dinalvo e o Dinaldo Lima. A livraria evangélica Chequinar é uma empresa totalmente familiar e uma das pioneiras do Estado em seu segmento. Hoje, possui cinco lojas, quatro aqui em Teresina, que se destacam pela grande variedade de artigos cristãos. Parabéns. E aí Amém. Meu nome é Fernanda, tenho 23 anos. Sou formada em história e desde criança sou apaixonada por livros. Esse é o meu universo. É por isso que eu me sinto tão bem na livraria Piauiense, porque lá eu encontro todos os títulos, dos mais novos àqueles mais antigos, que às vezes a gente tem dificuldade. E uma das coisas bacanas da livraria Piauiense é porque, além de comprar livros, eu ainda podia utilizar o serviço de papelaria. Eu costumo indicar, inclusive, muitos desses títulos que eu costumo comprar na livraria Piauiense para os meus alunos, porque assim facilita muito mais as nossas leituras e eu aproveito para apresentar esse universo para eles também. Para mim, a livraria Piauiense é uma marca inesquecível, porque ela tem o diferencial de valorizar os autores, as obras, e, consequentemente, o povo Piauiense. E aí, no segmento Livraria e Papelaria, a marca mais lembrada foi a Livraria Piauiense. Convidamos, então, ao palco para receber o prêmio Marcas Inesquecíveis de 2015, a senhora Laline Cardoso Furtado Moura, gerente da empresa. Nas livrarias e papelarias Piauiense, você encontra todo o material escolar para os seus filhos, livros e até uma gráfica rápida, muito prática, e um departamento de artigos para festas. Livraria Piauiense, crescer com você! Música Quando eu penso em presentear meus filhos, a primeira loja que me vem na cabeça é a Pintos, tanto pela qualidade dos produtos e a facilidade de pagamentos. Minha história com as lojas Pintos começou quando eu era bem novinha. Desde pequenininha, minha mãe sempre me levava para comprar alguma coisa. Na Pintos, eu encontro tudo o que eu preciso em um só lugar. Encontro roupas, calçados, tanto para eles quanto para mim, móveis, eletrodomésticos. Pintos é uma marca inesquecível, porque ela faz parte de todos os momentos da minha vida, desde criancinha até a maternidade. E é muito fácil ser mãe podendo contar com as lojas Pintos. No segmento de loja de departamento, a marca mais lembrada foi a Pintos. Convidamos ao palco para receber o prêmio Marcas Inesquecíveis de 2015, a senhora Marília Quintela, diretora comercial. E a torcida? Tem torcida, olha só. Parabéns. Lojas amplas e bem localizadas, aliadas ao bom atendimento, preços competitivos e ao consolidado slogan. Impossível não comprar. Parte das lojas Pintos, uma referência entre as lojas de departamento arquivo televisivo. Parabéns. Parabéns. Arright. Oração. Lance.